Bom dia! Laudes, quarta-feira, festa de São Bartolomeu. Inscreva-se no canal. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde, adoremos. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde, adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhamos com louvores e com cantos de alegria, o celebremos. Na verdade, o Senhor, o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos, as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem os fez, a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajudelemos ante Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Miriba, como em massa no deserto aquele dia em que eu toro a vossa espalha e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desde o soma aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus famílios, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde, adoremos. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde, adoremos. O meu mandamento é este. Amai-vos como eu vos amei. Aleluia. O meu mandamento é este. Amai-vos como eu vos amei. Aleluia. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a hora do seu uso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Pense em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foi-te sempre um socorro. De vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com o poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu mandamento é este, amai-vos como eu vos amei. Aleluia. O meu mandamento é este, amai-vos como eu vos amei. Aleluia. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e ovários, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Íres e terra, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Férias e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens do Israel, Ananias e Asarias, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Aleluia. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Aleluia. Vós sereis os meus amigos, se seguides meus preceitos. Aleluia. Vós sereis os meus amigos, se seguides meus preceitos. Aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e seão se rejuírem no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome e toquem apa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca e a espada de dois gumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos. Colocando-nos aos remas e seus reis e seus nobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sereis os meus amigos, se seguís os meus preceitos. Aleluia. Vós sereis os meus amigos, se seguís os meus preceitos. Aleluia. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós. Para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando o partido de um contra o outro. E não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? O que tens, que não tenhas recebido. Mas se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias como se não o tivesse recebido? Vós já estáis saciadas. Já vos enriquecestes. Sem nós já começasteis a reinar. Oxalá estivesses mesmo reinando para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus vos apresentou a nós, apóstolos em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornando-nos como um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo. Vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes. Vós sois tratados com toda a estima e atenção. E nós com todo o desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos bofeteados e vivemos errantes. Fatigamos-nos trabalhando com as nossas mãos. Somos injuriados e abençoados. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornando-nos como o que o lixo do mundo, a escória do universo, até o presente. Escrevo-vos tudo isso, então, não com a intenção de vos envergonhar. Mas para vos admoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesses dez mil educadores, na vida em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Cristo. Portanto, vos peço, sejam meus imitadores. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Não vos chamo mais meus servos, mas vos chamo meus amigos. Pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do Pai. A voz foi concedida conhecer os mistérios do reino dos céus. Felizes vossos olhos, porque veem. Felizes os ouvidos, porque ouvem. Pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do Pai. Nós homiliei sobre a primeira carta aos coríntios de São João Crisóstomo Bispo. Por meio de homens e ignorantes, a cruz persuadiu. E mais, persuadiu a terra inteira. Não falava de coisas sem importância, mas de Deus, da verdadeira religião, do modo de viver o Evangelho e do futuro juízo. De incultos e ignorantes, fez amigos da sabedoria. Vê como a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza mais forte. De que modo mais forte? Cobriu toda a terra, cativou a todos por seu poder. Sucedeu exatamente o contrário do que pretendiam aqueles que tentavam apagar o nome do Crucificado. Este nome floresceu e cresceu enormemente, mas seus inimigos pereceram em ruína total. Sendo vivos, lutando contra o morto, nada conseguiram. Por isso, quando o grego me chama de morto, mostra-se totalmente insensato. Pois eu, que a seus olhos passo por ignorante, me revelo mais sábio que os sábios. Ele, tratando-me de fraco, dá prova de ser o mais fraco. Tudo o que, pela graça de Deus, souberam realizar, graças àqueles publicanos e pescadores, os filósofos, os reis, numa palavra, todo mundo pescutando inúmeras coisas, nem mesmo puderam imaginar. Pensando nisto, Paulo dizia O que é a fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens. Com isso, se prova a pregação divina. Quando é que se pensou? Doze homens, sem instrução, morando em lagos, rios e desertos, que se lançam a tão grande empresa? Quando se pensou que pessoas que talvez nunca houvessem pisado em uma cidade e em sua praça pública, atacassem o mundo inteiro? Quem sobre eles escreveu, mostrou claramente que eles eram medrosos e puscilânimes, sem querer negar ou esconder os defeitos deles. Ora, este é o maior argumento em favor da sua veracidade. Que diz então a respeito deles? Que preso o Cristo, depois de tantos milagres feitos, uns fugiram. O principal deles o negou. Donde lhes veio durante a vida de Cristo, não resistiram à fúria dos judeus. Mas uma vez ele morto e sepultado, visto que, como dizeis, Cristo não ressuscitou, nem lhes falou, nem os encorajou, entraram em luta contra o mundo inteiro? Não teriam dito ao contrário? O que é isto? Não pôde salvar-se, vai proteger-nos agora? Ainda vivo, não socorreu a si mesmo, e morto nos estenderá a mão? Vivo não sujeitou o povo algum, e nós iremos convencer o mundo inteiro só com dizer seu nome? Como não será insensato, não só fazer, mas até pensar tal coisa? Por este motivo, é evidente que não o tivessem visto ressuscitado, e recebido assim a grande prova de seu poder, jamais se teriam lançado em tamanha aventura. É Cristo que anunciamos, Jesus Cristo crucificado, Escândalo para os judeus e para os gentios loucura, Mas para aqueles que foram chamados, É Cristo a força de Deus e a sabedoria de Deus. Somos em tudo atribulados, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, Por Jesus que nos amou. É Cristo a força de Deus e a sabedoria de Deus. Já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas como cidadãos dos santos, Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício, que tem como fundamentos apóstolos e os profetas, E o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, Para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Fareis deles os chefes por toda a terra. Fareis deles os chefes por toda a terra. Lembrarão vosso nome, Senhor, para sempre. Por toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fareis deles os chefes por toda a terra. Do Evangelho de João Filipe encontrou-se com Natanael, ele disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, E também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, Um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, Vereis o céu aberto, E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém, ó cidade celeste, Teus alicerces são os doze apóstolos, Tua luz, teu fulgor é o Cordeiro. Jerusalém, ó cidade celeste, Teus alicerces são os doze apóstolos, Tua luz, teu fulgor é o Cordeiro. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Que o seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador, Na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos, Os profetas vejam os tempos mais antigos, Para salvar-nos do poder dos inimigos, E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia de nossos pais, Recordando a sua santa aliança, E o juramento a Abraão, nosso pai, De concedermos que ele liberta os inimigos, A ele nós servamos sem temor, Em santidade e em justiça diante dele, Enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, O menino, pois irás andando na frente do Senhor, Para planar e preparar os seus caminhos, Anunciando ao seu povo a salvação, Que está nos emissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, Que sobre nós fará brilhar o seu nascento, Para iluminar o quanto já vem entre as trevas, E na sombra da morte estão sentados, E para dirigir o nosso espaço, E andando no caminho da paz. Agora é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo amor do coração, Jerusalém, ó Cidade Celeste, Teus alicerces são os doze apóstolos, Tua luz, teu fulgor, é o Cordeiro. Jerusalém, ó Cidade Celeste, Teus alicerces são os doze apóstolos, Tua luz, teu fulgor, é o Cordeiro. Irmãos caríssimos, Tendo recebido do apóstolo a herança celeste, Agradeçamos a Deus, nosso Pai, Todos os seus dons e aclamemos. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa do vosso corpo e sangue, Que recebemos por intermédio dos apóstolos, Por ela somos alimentados e vivemos. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa de vossa palavra, Preparada para nós pelos apóstolos, Por ela recebemos luz e alegria. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, Por vossa santa igreja, Edificada sobre o fundamento dos apóstolos, Com ela formamos um só corpo. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, Pelos sacramentos do batismo e da penitência, Que confiastes aos apóstolos, Por eles somos lavados de todo o pecado. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Por Francisco Noronha, Laurecy, Débora e Samuel, Por Dejanira e Ana Paula Pionti, Rezemos, O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Paz contigo. Ó Deus, Fortalecei em nós aquela fé, Que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho, E fazei que pelas preces do apóstolo, A vossa igreja se torne sacramento da salvação, Para todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Todos os dias temos postado também o vídeo do Ângelos. Quem se interessar, por favor, nos acompanhe.